Quero uma gostosa pra eu sentar Minha filha eu vou ensinar E um padre pra rezar por mim Um cordão daqueles pra brilhar Muitas gramas eu quero fumar Muita grana eu quero din-din, din-din, din-din Tô no boteco jogando bilhar Esperando o tempo pra brilhar Pra passar o sofrimento aqui Bicicleta eu já não tenho mais Só sobrou uns sete de reais Mas eu sei que eu vou conseguir Seguir, seguir Tempo passou mostrou que não era doce Deus doou o sonho do menino Não precisou ficar mais nutoso E mostrou que é tudo merecido Deus olhando o mundão lá de cima Enxergou no fogo o mutirão Separou pra quem merecia Pra quem é puro de coração Massão, carrão Não é nada sem Deus no coração E eu, irmão Não é nada sem Deus, não é nada não, não, não Massão, carrão Não é nada sem Deus no coração É, eu tô de um tempo nessa longa etapa Eu tô de uns dias nessa caminhada E os invejosos me invejam porque sabem que as pervas tá querendo dar checa Vai deixar pra lá releva Hoje é baile ou trombo ela Dama da noite que vem com a maldade e cuidado com ela Cê que tá querendo minha fama Cê que é atraída pela grana Por hoje você é minha janta Toma leitada e não reclama Quer andar com os top não no osso Sabe que o esperma é valioso Pega um filho, fica de barriga, não trampa de novo Vou passar um fio lá no RB Ele vê que o bicho eu vou com a rima Canta no funk, domina no rap com fogo na linha Bota fogo na linha RB, manda pras mina Bota fogo na linha Bota fogo na linha E aí funk da quebrada? Virou traficante no YouTube, viado? Só trabalha com lança? Lançamento? Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não, não, não.